O idoso foi vítima de latrocínio na tarde de ontem em governador Edson Lobão. O André Souza, lá de Imperatriz, tem as informações desse caso pra gente. André? Célia, esse idoso foi identificado como José de Oliveira Brito. Ele tinha 73 anos e realmente foi a vítima desse latrocínio que aconteceu lá em governador Edson Lobão na tarde de ontem. Esse latrocínio aconteceu na chácara onde o seu José trabalhava. Ele trabalhava como caseiro nesse local. O que aconteceu foi o seguinte, três homens começaram a cometer uma série de assaltos lá em governador Edson Lobão. E eles invadiram essa chácara, esse local onde o seu José trabalhava. E pra tomar a motocicleta que estava lá, acabaram matando o seu José com disparos de arma de fogo. Além dessa motocicleta, eles roubaram também outras duas ali na região. Enfim, e fizeram mesmo uma grande mobilização da polícia pra localizá-los. Os bandidos, os criminosos, perdão, eles ainda não foram localizados. Os dois deles, um foi preso tentando fugir de vã e com ele foi encontrado várias armas de fogo. Entre elas, algumas ali que são suspeitas de terem sido utilizadas pra cometer esse latrocínio. Esse homem foi apresentado à delegacia de Imperatriz por volta das 5 horas da tarde. Só que até o momento, os outros dois participantes desse crime ainda não foram identificados e nem localizados. A polícia, claro, está empenhada por meio do grupo de operações especiais, da Força Tática. E os policiais militares em si, claro, estão ainda em busca desses outros dois participantes deste crime. Foi um crime, claro, que deixou a cidade de governador Edson Lobão bem abalada por conta de se tratar de um senhor de bem, um senhor de paz, como era o senhor José de Oliveira Brito, segundo as pessoas que eram mais próximas a ele. A gente volta aos estúdios. Muito obrigada, André, pelas informações.